Tá aqui, ó. É isso aqui, tá aqui, ó. É isso aqui que a prefeitura sabe fazer. O ônibus da prefeitura passou em cima do meu cachorro, não sabe parar. Tem uma faixa de pedestre aqui, ele não para. É isso que eles fazem, ó. Eles sabem só matar, eles não sabem fazer mais nada, não. Tchau, tchau.